Aplausos Mais envergonhado Que por ser tão desajeitado Nunca fui capaz de falar Só que hoje Viu o tempo que perdeu E sabes, esse alguém sou eu E agora eu vou-te contar Sabes lá O que é que eu tenho passado Estou sempre a fazer-te sinais E tu não me tens ligado E aqui estou eu A ver o tempo a passar A ver se chega o tempo De haver tempo para te falar Eu não sei O que é que te tenho de andar Nem te sei Inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha Gosto muito de ti Eu não sei O que é que te tenho de andar Nem te sei Inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha Gosto muito de ti Podes crer Que à noite o sono é ligeiro Fico à espera o dia inteiro Para poder desabafar Mas como sempre Chega a hora da verdade E falta-me-o à vontade Acabo por me calar Falta-me o jeito Ponho-me a escrever E rasgo Cada vez a tremer mais E às vezes até me encasgo Nada a fazer É por isso que eu te conto É tarde para não dizer Digo como sei E pronto Eu não sei O que é que te aidei dar Nem te sei Inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha Gosto muito de ti Eu não sei O que é que te aidei dar Nem te sei Inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha Gosto muito de ti Gosto muito de ti Gosto muito de ti